que visa capacitar jovens e adultos na área de tecnologia da informação e comunicação, a chamada área de TIC, que é tão ascendente no nosso mercado hoje. Hoje a gente não vive sem essa área, então o governo viu que as empresas têm uma necessidade muito grande de mão de obra capacitada nessa área e diante dessa demanda de qualificação, o governo está oportunizando esses cursos, que são em linguagens de programação, em diversas áreas, conforme a necessidade local, oferecendo esse curso para capacitar jovens e adultos que queiram ingressar na área de tecnologia.